Música Nilson, o conselheiro Bechara mencionou há pouco, o internauta mediano, enfim, o direito de todo mundo poder usar, se expressar, etc. Eu queria sair um pouquinho da discussão da neutralidade para dois pontos, né, para o ponto, isso, do princípio, né, do garantista aí da liberdade de expressão na rede e outro ponto que eu considero muito importante, muito preocupante, que é a proteção à privacidade. Como é que você vê essas questões, como é que você vê esse tratado do marco civil, como é que você vê no debate aí dentro das operadoras? Olha, eu acho que o conselheiro Bechara foi muito feliz em algumas análises que ele colocou aqui, que eu acho que tem que ser pensadas a fundo, tá? De fato, e aí a gente chega na privacidade, de fato, quando a gente fala de Dubai, vamos imaginar que o simples fato, vamos imaginar que Dubai não decida nada, tá? E de fato caminha para isso. Mas isso por si só... Você está falando em relação ao debate da internet. Da internet como um todo, tá? Nessa conferência mundial da UIT. Conferência da UIT que vai acontecer daqui a um mês, tá? Por isso que a gente começa a se perguntar. O que a gente perde em esperar esse um mês para ver o que que emana de Dubai? Mesmo que eles não decidam nada, isso por si só já tem uma mensagem muito forte. É a mensagem de que nós estamos trabalhando a construção de entendimentos e de consenso. Os textos de debate de Dubai começam com perguntas. O que é neutralidade? O que é gestão de rede? Por quê? Porque são conceitos que estão em conformação. Nós estamos dentro de um grande transitório na rede. Como o próprio conselheiro disse, há cinco anos atrás, algumas OTTs, algumas provedores de aplicação sequer existiam. E hoje elas dominam o cenário mundial. E hoje, do ponto de vista de receita, são empresas muito maiores, inclusive, que os ISPs. Então, acho que esse é um cenário que está colocado e que deve ser relevado. Então, talvez não votar, talvez significa ganhos para a sociedade brasileira de um melhor posicionamento dentro desse cenário mundial. Acho que é isso que nós estamos falando aqui. Olha, no que diz respeito ao usuário, à privacidade, as empresas de telecomunicações ficam muito à vontade para falar de privacidade. Por uma razão bem simples. As empresas há mais de 100 anos estão no Brasil e têm, por princípio, tratar de forma confidencial e sigilosa os dados dos usuários. Tanto é que se vocês forem fazer um apanhado de como que a gente se posicionou nos últimos 10 anos em todas as audiências públicas que aconteceram na Câmara e no Senado, nós sempre defendemos que o acesso aos dados dos usuários se dê através de ordem judicial. Só para ter uma ideia de princípio. Então, a gente fica muito à vontade para falar de privacidade. E, de fato, o marco civil da internet, ele acaba se tornando um código que emana de alguns princípios que já existem dentro da própria Constituição. Então, nós estamos falando de um código. Como teve um código de direito do consumidor, nós estamos falando de um código de uso da internet. O fato é que ele é um pouco amplo, ele cresce sobre aspectos que não foram devidamente discutidos dentro da sociedade brasileira. Por exemplo, a lei de privacidade de dados. Ela deveria vir antes ou depois de você estar discutindo privacidade de dados no marco civil da internet. São questões que têm que ser colocadas. Evidentemente, você construir um marco civil da internet sobre uma lei de privacidade de dados ou de direitos de dados pessoais já bem construída e debatida. É uma coisa. Quando você avança em outra ordem, você pode avançar sobre alguns conceitos que, de fato, não tiveram a devida aprofundamento do debate. No que se refere ao direito do usuário, as empresas de telecom, eu falo aqui pela Vivo e pela Telefônica, a gente acha que o dado do usuário é um elemento, digamos assim, de muito cuidado para ser preservado na rede. E sempre foi assim. A pergunta que fica é o seguinte. Hoje, como foi bem colocado pelo conselheiro, algumas empresas utilizam de uma forma indiscriminada os dados que passam pela rede. A gente fala em neutralidade na camada 1, 2, 3, a gente não fala lá em cima. A gente fala de privacidade na camada 1, 2, 3. O que a gente fala de privacidade na camada de aplicação? Será que os usuários têm consciência plena do que está sendo feito com a sua informação na rede? Será que eles foram perguntados de uma forma clara sobre isso? Será que essa questão afeta ou não ele? Será que ele quer ou não quer? A gente acredita que os novos modelos de negócio que surgiram, e são modelos inteligentes, que tratam o consumidor como usuário, que não tem uma relação econômica com o consumidor, mas ele acaba tendo uma relação econômica na outra ponta. Com quem, de onde que vem essa receita produzida? Essa receita vem do ganho com publicidade. Tem empresas de aplicação, provedores de aplicação, que dominam 93%, por exemplo, do mercado de mídia eletrônica, de anunciantes eletrônicos na Europa. Isso é um dado relevante, isso beira uma questão monopolista, inclusive. Então, nós entendemos que esse é um modelo que a questão da privacidade tem que ser cuidada, ela tem que ser aprofundada, entendemos que o uso das informações do usuário necessariamente tem que passar com uma pergunta direta, uma pergunta clara e transparente para o usuário, se ele concorda com isso, e a partir disso, sim, a partir disso, explorar novos modelos de negócio. Mas isso tem que ficar muito claro, isso não pode ser uma coisa feita na 25ª página de um documento. Brandão, sobre essa questão de privacidade e proteção aos dados do usuário, as operadoras começam lá fora com muito mais, já são serviços mais avançados, mas aqui vocês começam a ensaiar algumas coisas, mas, enfim, no exterior você já vê muito serviço prestado pela operadora entrando na camada da aplicação, competindo com os outros vendedores de aplicação e que envolvem muitos dados. Por exemplo, serviço de localização, para te dar um exemplo, que é uma questão de um lado fantástica e de outro super preocupante. Como é que você vê tratar esse tipo de dado? Quais seriam os mecanismos de proteção necessários? Eu acho que o Lenilson foi muito feliz quando ele falou sobre a habilidade das empresas de telecomunicações em gerir dados confidenciais. Por premissa de atuação, é a prerrogativa da operadora gerenciar e cuidar para que esses dados sejam tratados da melhor forma possível. Sobre outras alternativas de se caminhar na cadeia de negócio, na cadeia de valor, eu acho isso muito positivo. Eu acho que isso, aliado à habilidade das operadoras de gerir essas bases de informações, eu acho que pode trazer uma alavanca importante que pode complementar os modelos de negócios atuais. Eu enxergo isso como um dos caminhos muito claros de buscar algum tipo de rentabilidade ou de equilíbrio econômico-financeiro em cima dessas plataformas que acabam pressionando muito a rede física. Então, você acaba conseguindo fazer com que o modelo se expanda na cadeia e a gente consiga, de alguma forma, fazer um atendimento fim a fim para o cliente e sempre por trás com as habilidades de gerir dados confidenciais. Sobre as questões de localização, já é algo que a gente também não tem grandes novidades no dia a dia, uma vez que as próprias plataformas móveis já permitem essa localização. Então, para ser na rede de dados ou não ser na plataforma móvel, para a operadora já não é uma grande diferença. O Ministério da Justiça está preparando um projeto de lei para tratar da proteção de dados pessoais. Quero saber se vocês têm acompanhado isso. Por exemplo, uma das coisas que está escrito no texto, que é bem inicial ainda, é que um serviço que é prestado continuamente requer autorização contínua do usuário. E a gente está falando, às vezes, de algum aplicativo que é oferecido pela operadora, que é um serviço contínuo. Então, você fornece as suas informações pessoais continuamente. Então, eu acho que afeta vocês diretamente. Eu queria saber se vocês têm trabalhado, têm acompanhado, se têm alguma opinião. Olha, eu... Permita, só. Eu acho que é... Nós estamos vendo hoje que, às vezes, há uma confusão muito grande. Por exemplo, qualquer termina hoje de smartphone vem com um GPS embutido nele. Esse GPS é uma aplicação que roda na rede de telecomunicações ou uma aplicação de GPS que pode, através de uma camada de aplicação, sem que a rede fique sabendo de nada, chegar ao provedor desse serviço. Então, vamos colocar bem claro. Não são só os operadores de telecomunicações que têm essa facilidade. Eu acho que qualquer empresa que hoje tem um bom aplicativo no smartphone, ele pode, fazendo o uso da ferramenta de GPS do smartphone, e não dos dados da rede, ter essa ferramenta de localização. Outro dia, a gente ouviu um noticiário, não sei de quem, perdeu um iPad, depois foi encontrado na casa da comissária de bordo do avião dele. Ele tinha habilitado um serviço que, em absoluto, tinha a ver com a empresa de telecomunicações, mas que era um serviço que rodava dentro do equipamento dele. Então, essas formas de avançar sobre essa discussão dos dados, como que eles têm que ser utilizados, eu acho que a palavra que está por trás disso chama-se transparência. Eu acho que, desde que a transparência seja garantida, e o direito, ou seja, aquilo que a gente está dizendo que vai fornecer o que seja produzido possa ser garantido por usuário, a gente já deu um passo significativo nisso. Sobre o ponto de vista da questão da base de utilização do que está sendo produzido pelo governo, de fato, a gente não tem conhecimento para fazer um comentário, mas eu acho muito importante estar discutindo isso. A Telefônica Viva, eu acho que esse é um caminho natural, que a legislação, que o Estado de Direito tem que ir e tem que acontecer. É um debate que está acontecendo na Europa, no mundo afora, eu acho que é um debate legítimo. Bom, para finalizar aqui a nossa conversa, Conselheiro Bechari, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a medição da qualidade da manda larga, quando os usuários vão, enfim, ter uma visão do trabalho da Anatel, e como é que vocês, operadoras, estão, depois de tanta discussão e tanta reclamação, estão acompanhando esse processo. É, eu acho que a banda larga foi o primeiro grande movimento, não que outros não tenham acontecido, mas talvez em busca da qualidade. Eu acho que a gente está começando a, eu acho que o conceito de universalização e massificação, que ainda são importantes, muito importantes, tem que ser mantido, eles começam a, não a perder força, mas começam a ter ao lado ali cada vez mais um outro elemento chamado qualidade. A qualidade da manda larga, ela foi definida num plano geral de metas de universalização. Foi dado um prazo para que a agência, isso foi em outubro do ano passado, então fizemos aniversário para que isso pudesse ser feito. E começou, né, nós estabelecemos aí que a própria sociedade, os usuários interessados, internautas, participassem desse processo, bastando fazer uma inscrição no site da Anatel, que leva o portal num programa, e nós já começamos a distribuir os equipamentos, que na verdade é como se fosse um, não é um roteador, não tem essa função, mas ele fica ali e o usuário não precisa fazer nada, só precisa instalar, e aquilo fica de forma silenciosa, municiando a entidade, né, o que foi criado para especificamente atender a questão da qualidade, e obviamente a Anatel em relação a isso. Nós temos metas, são metas, hoje até eu estava vendo uma notícia, é de que os 20% da Anatel que nós estamos exigindo na medição imediata, e 60% de média, nós estaríamos legitimando o estelionato das empresas. Eu acho que isso é um pouco de exagero por parte de algumas visões, porque essas metas, elas são progressivas, e não adianta tentar ser mais realista do que o rei, de querer chegar e falar, ah, eu quero 100%, não é assim, até porque... Até porque a rede é estatística, né? A rede é estatística, tem uma lógica, mas o mínimo tem que ser assegurado, esse mínimo nós estamos buscando. Nós esperamos que as empresas cumpram, e certamente a sociedade está bastante vigilante em relação a isso. Os primeiros resultados saem quando? Os primeiros resultados, eu acho que estavam previstos para o final desse ano, se tem alguma coisa de resultado, mas eu não tenho certeza, porque agora que estão sendo entregues, estão sendo distribuídos os equipamentos para os usuários, e nós estamos falando aí da banda larga fixa, né? Ainda tem um próximo passo, que está em fase ainda de conclusão, que é a medição da qualidade da banda larga móvel, que aí é provavelmente para o primeiro semestre do ano que vem, que também tem sido objeto de bastante questionamento por parte de vários usuários. É como toda a regra que a Natal estabelece, a gente coloca as metas, esperam que as empresas cumpram, quem não for cumprir, será punido. Eu acho interessante a observação do conselheiro, o que nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, a Telefônica Vivo vai buscar o cumprimento dessa regulação, assim como busca cumprir todas as regulações que emanam do órgão regulador. Obviamente tem um esforço muito grande das empresas, quando a gente citou aqui rapidamente que o tráfego na rede deve duplicar nos próximos dois anos, ou seja, nós saímos de 40 mil, vamos para 80 mil, isso tudo reflete na qualidade e na forma com que a gente vê a qualidade. Então, o desafio é enorme, sem dúvida nenhuma, certos regulamentos fazem com que as operadoras repensem alguns modelos de negócio, não há dúvida nisso, porque o regulador, uma regulação, muitas vezes ela te leva a refletir sobre o que é melhor você, de fato, oferecer para o usuário, segundo aquelas circunstâncias, para que você não afete ou não vá contra o que está regulado. Então, você acaba sendo um pouco mais conservador na hora de construir modelos de negócio. De toda maneira, a telefônica está se preparando e a gente vai atrás. E é importante observar isso. Eu acho que é um caso, muitas vezes dizem que a gente não tem que esperar ninguém para fazer algumas coisas, por exemplo. Está certo, em alguns casos sim, em outros casos tem que refletir melhor. Esse é um caso onde o Brasil, se não me engano, é a única experiência mundial que a gente vai começar. Vai ser um piloto mundial de como olhar a qualidade no mundo da internet em cima de uma base regulatória. A gente, o Oi, também concorda 100% com o aspecto da qualidade para o usuário. A gente acha que, de fato, o usuário tem que ter uma experiência adequada na navegação. A gente acha que os indicadores que a gente está buscando agora se adequar para atender ao regulamento, eles são indicadores arrojados. Hoje, a nossa rede, e eu diria que todas as redes de telecomunicações não estão dimensionadas para esses indicadores estatísticos, 10, 20, e aí crescendo, por cento, de demanda garantida. Se a gente pensar em paralelos com o mercado atacado, onde uma ELD custa em torno de 700 reais, já com a nossa nova regulamentação, e entrega 2 megas garantido para o usuário, ou para a operadora, e pensar num outro paralelo, que é um produto de 10 megas que provavelmente todos nós temos em casa, e onde os 20% garantem os 2 megas, onde se paga em torno de 70, 80 reais, são paralelos de precificação, de dimensionamento de capacidade, que eu acho que merecem ser discutidos. A gente tem que pensar, assim, sempre à luz da experiência do usuário, e, obviamente, com a garantia do equilíbrio econômico financeiro das operadoras. Então, o que a gente tem uma preocupação, é a forma de precificar, e a forma de atender, e garantir com que todas as equações se fechem em torno do equilíbrio econômico financeiro do negócio. Bom, muito obrigada aí pela presença de vocês, por esse papo aqui, que foi muito interessante. Eu agradeço ao Carlos Brandão, diretor de estratégia da OEI, ao Enilson Camozelli, diretor de relações institucionais da Telefônica Viva, ao conselheiro Marcelo Bechara, e à minha companheira Marina Pitta. Muito obrigada. 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 Obrigado.